Ó, o GK. Gente, aqui eu tô numa live, tá? Produzindo conteúdo pra todos vocês, gerando vídeos que vão ficar aí no meu YouTube. Gente, alguém pode me informar sobre guia de proteção? Ela em si tem que ser dada pela entidade ou não tem problema em comprar em casa de artigo religioso? Pô, excelente pergunta, tá? E ela é toda, quase toda live tem, até às vezes eu fico com vergonha de responder porque 5 milhões de vídeos sobre o mesmo assunto, mas vamos lá. Guia de proteção. Nós temos dois tipos de guia. Nós temos as guias de proteção, guias de proteção, e nós temos as guias de trabalho. Nós temos as guias de proteção e as guias de trabalho. Guia de proteção é aquela de uso diário e contínuo, o próprio nome diz, de proteção. Normalmente elas são mais, com as miçangas mais fininhas, são pequenas, e normalmente aqui, né, não vai até abaixo do umbigo ou mais longas, ou também são colocadas nos pulsos, né, aquelas pulseirinhas, também pode ser uma guia de proteção. São círculos mágicos, maleáveis, que entregam a você aquilo que foi rezado nelas. E sim, também eu, no meu método, coloco firma na guia de proteção. E respondendo aqui especificamente, ela em si, e a guia de trabalho, desculpa, né, a guia de trabalho você usa no trabalho espiritual, que é a guia de batismo, a guia do anjo de guarda, a guia da sua entidade, a sua guia de coroação, deitada, sei lá qual o nome que você dá, essas guias de trabalho que servem para o trabalho mediúnico, e as guias de proteção são aquelas que nós usamos de caráter contínuo, certo? Você sai com ela, você dorme com ela, toma banho com ela, você vai no boteco com ela, é para te proteger. No meu método, você bebe com a guia de proteção. Você só não faz um nheco-nheco com ela, um fuk-fuk, um treque-treque com ela, você não tem relações sexuais, para você que não entende metáforas, metáforas não, né, sei lá, não lembro como é que... Enfim, você não entendeu o que eu falei, você não usa, porque primeiro que é meio broxante, né, quando você está em cima da pessoa e fica lá uma guia esfregando na cara dela, e segundo que, assim, pô, tira o relógio, tira a meia, né, sacou? Então, tira ali, né, fica corpo a corpo com a pessoa, ok? Certo? Porque não vai, com uma guia de proteção, deixar de engravidar uma moça, uma donzela, que está na guia de proteção, né? Isso não é contraceptivo. Se ela em si tem que ser dada pela entidade, ou não tem problema comprar em caso de artigo religioso? As duas questões estão certas, ou seja, as duas formas estão corretas. Pode ser dada pela entidade, o que é bem difícil, porque você não vai em um terreiro e vão ter guias de proteção para as entidades poderem te passar, né? Se não, o que acontece? O médium de umbanda vai ter que comprar antecipadamente diversas guias para entregar para os consul... Pô, é dinheiro. Então, você leva para a entidade consagrar. Então, você compra, ou você faz, vai até a entidade e pede para ela consagrar. Se você é meu aluno do Fábrica de Médiuns, tem aqui o QR Code, se você estiver na TV, ou na descrição aqui da nossa live, da nossa live e do nosso vídeo, você vai no plano completo, deixa eu colocar aqui para você, você vai no plano completo, e lá tem o desenvolvimento mediúnico online. Se você é meu aluno, se você é meu aluno, você já sabe que ali é possível você desenvolver em casa e também é possível... Volta para mim, filho de Deus! E também é possível você trazer as suas entidades em casa para realizar esse trabalho e você também pode consagrar as suas guias, a sua guia de proteção através de um método específico. Ou seja, você oferece uma oferenda, pode ser uma vela no seu congá, no seu oratório, e impor as suas mãos para ali estabelecer uma força que é guiada através da sua reza, da sua oração, porque você faz a intermediação dessa energia. Chamamos de ser um médium e é magia de umbanda. Se você não entendeu nada disso é porque você não é iniciado, ou seja, você não tem os estudos necessários, você não se debruçou sobre o assunto. Eu tenho a plataforma para isso que você pode fazer. Eu tenho vídeos no YouTube que você pode começar a fazer. Eu tenho as lives que você pode começar a assistir. Você tem todo o canal de comunicação dos alunos ou de todos vocês para que possam aprender. Se você não entendeu nada, pega a guia e leva para uma entidade consagrar. Não inventa. Se você não sabe, não faz. Deixa para quem sabe, tá? Tudo bonitinho? Beleza? Bacana? Legal? Então, eu peço para você se inscrever no canal e assistir qualquer vídeo que está acontecendo aqui. E aí, eu peço para você. E aí, eu peço para você.